Olá, meu nome é Heddy e você já deve me conhecer, mas você deve estar se perguntando onde você está, por que você está aí, o que aconteceu? Bom, para responder todas as suas perguntas, eu vou dar um breve resumo, breve mesmo, do que aconteceu, vou contar tudo desde o começo. Legenda Adriana Zanotto